Bom dia, viajante. Mais um dia de passeio. Então acompanha a gente mais um dia nesse paraíso. Dá até dó de sair daqui do hotel. Mas né, tem mais coisa do que só o hotel para conhecer aqui. Teve, amor? Aulinha de botacolete? Sim. Parabéns. Até aqueles esquisitos que amarra por baixo. Segura aqui, cai no fundo e aí pula. Pode sentar aqui, tá, moça? Cabe baiacu aí dentro? Cabe baiacu aí. E aí, gente? O que vocês acharam do mergulho? Rapaz, vimos, tivemos visita ilustre. Você precisa virar raia. Tá difícil de mergulhar. Mas eu me esforcei. Que hora que vocês lembrem disso na hora de criticar o vídeo. Não, foi bom, foi bom. Gostei. Foi meu primeiro mergulho, por incrível que pareça. O meu não foi o primeiro não, mas foi mais difícil porque eu tô mais gordo agora. Não, eu falo, por incrível que pareça, porque eu sou do Rio, né? Rio, Capofria, Arraial. Eu sempre fiz aquilo ali, mas nunca mergulhei. Foi meu primeiro mergulho. A vergonha. Agora a próxima parada é ali, ó. Não, vamos almoçar. Vamos lá. A gente veio comer no restaurante Varandas. Fica aqui do lado do Bar Caxelã, onde a gente comeu no outro dia. Que a gente postou nos stories. Se você não viu nos stories, você tá dando mole. Segue a gente no Instagram. Tá aqui embaixo o link. Vai lá, segue nós. Curte as fotinhas que eu tenho muito sofrimento de fazer. Tá bom? Tá, vai a beça. Quando a comida chegar, nós mostra. Aí, a comida chegou. Vou filmar rapidinho que a bateria da câmera tá acabando e a gente vai ter me dar uma parada, tá? A gente pediu uma carne de sol. Na verdade é uma carne de chá, se eu não me engano. Que vem com arroz, saladinha, macaxeira frita, farofa e feijão. Era pra vir com o dadinho de queijo coalho, mas não tinha. Aí a gente substituiu bolinho bacalhau. Porque é Natal. É, Natal tá chegando, essas coisas aí. Quando acabar de comer, a gente fala pra vocês como é que tá. Eu criei a galinha com a raiz do coqueiro. Essa galinha se tornou a identidade do lugar. Ela tem 23 anos. E depois eu vou dar um foda pra vocês de uma exposição que eu estou fazendo lá no centro. Queria muito te agradecer a oportunidade. Foi um prazer, foi um prazer. E o espaço é incrível. Foi um prazer. Eu quero voltar de novo aqui, por novo. Na verdade eu não queria nem ir embora. Pode deixar. Obrigada. Gente, vocês viram que lindo o ateliê do Carcará? Fica aberto de 10 da manhã às 4 da tarde. A gente vai tentar ir lá na exposição dele que tá tendo lá no centro. Cadê o panfletinho, amor? Pra eu filmar aqui pra eles. Se vocês estiverem vindo pra cá, ó. Essa daqui, ó. No farol de porto de galinhas. É nesse prédio muito legal. Tá vendo? Ele tem esse farol alto. Lá de cima você consegue ver as piscinas naturais. E fotografar. Que no final do dia deve ser incrível. Então, hoje de cedo a gente foi no estúdio do Carcará. E ele falou pra gente que a gente precisava subir aqui na hora do pôr do sol. Do fimzinho de tarde. E realmente é uma delícia que tá aguentando. É pequenininho, tá? A gente tá em cima do bistrô. Mungaba. E a entrada custa R$15,00 por pessoa. R$67,00. Dá pra ver as piscinas lá atrás. E aqui também tem uma exposição com as obras do Carcará. E essa exposição, ela tá pra ser renovada. Teoricamente ela estaria acabando. Mas a gente acha que ela vai ser renovada. Então vocês fiquem sabendo. E a gente já mostra um pouco da exposição também. Aqui tem um monte dessas galinhas, obviamente, né? Porto de galinhas. Essas galinhas acabaram virando símbolo da cidade. Graças a esse trabalho do Carcará. E uma coisa muito legal é que ele usa ou madeira reciclada, né? Madeira repropositada. Ou então ele usa o tronco do coqueiro. E aqui seria a parte do coqueiro. E aqui, ó, é a raiz do coqueiro. Vem! Aí você consegue ver direitinho a textura da raiz do coqueiro. Muito bonito esse trabalho. Muito inteligente essa utilização de matéria-prima. Então você já sabe. O endereço, a torre fica próximo ao bistrô Mungaba. E pra subir a torre custa R$15,00. R$7,50 a meia, né? Bem, saímos lá da exposição do Carcará. Maneiro, bonito. Melhor lugar, se vocês quiserem, estiverem aqui na vila. Pra assistir o pôr do sol. O que parece que tem aqui, ó? Aqui tá a plaquinha, tá vendo? Tem aqueles bares ali na ponta. Sempre tem uma musiquinha, música ao vivo. Ou caixa de som do som. Enfim. E é bonito pra assistir o pôr do sol. Tomar uma cervejinha no final do dia. Foi o que a gente acabou de fazer. Que, né? A gente também é filho de Deus. Quem gosta de de deusão, tem um cardápio extenso. Vários deem, que legal. O preço varia com o do Rio, São Paulo. O gin custa R$20,00, R$25,00. Aperol, R$20,00, R$25,00. A gente tomou uma cerveja, mais o serviço, deu R$16,00. É o preço que você vai pagar na beira da praia. Não tem pra onde fugir. É esse preço aí mesmo que tem. Bem. O nosso dia termina aqui. Ah! Antes de terminar. No início do dia, eu disse que a gente ia fazer o passeio de jangada e um mergulho de flutuação. O que que aconteceu? Eu me mal... Eu me mal organizei. E por isso, a gente não conseguiu fazer o passeio de jangada. A gente chegou aqui mais tarde. A maré... Depende da maré. Então, quando a gente terminou o mergulho que a gente ia fazer o passeio de jangada, a maré já estava subindo. Então, não tinha mais jangada saindo. Por isso, a gente não fez. Mas não se preocupe. A gente vai voltar ao Porto de Galinhas e vai ter passeio de jangada ainda. Vai ter passeio de jangada, vai ter foto subaquática. Enfim. Fica pra próxima vinda a Porto de Galinhas, que é um lugar maravilhoso. A gente adorou. Ficamos por aqui por hoje. Se inscreve no canal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Comenta. Compartilha com os amigos que ainda não conhecem o Porto de Galinhas. E segue a gente no Instagram, no Facebook, no blog, que está tudo isso, o link está aqui embaixo. Vão ter vários artigos, vários artigos completos com tudo sobre Porto de Galinhas. Onde comer, aonde se hospedar, aonde ficar, quanto custa. Um beijo. Tchau, até a próxima. Tchau,